E aí moçada e rapaziada do canal Vida Sertão Brasil, aqui quem vos fala é Evanderlei Gomes Saudação a todos vocês pessoal Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí pessoal Uma vazante aí, um pastejo muito bonito Com as primeiras chuvas que começou aí no nosso sertão O capim ele começou já a soltar as suas folhas Estava ficando bem verdinho, crescendo, muito bonito Esse pastejo aí que vocês vão estar contemplando aí pessoal A partir de agora, é do capim Andropogon Esse capim ele é muito resistente A seca, se adapta muito bem nesses terrenos de alto aí Caatinga, terreno de pedras, terreno característico aí, calcário Ele se dá muito bem Então essa vazante aí, esse pastejo aí É do capim Andropogon E tem também aí no meio também Variações aí Mas com menos intensidade E o capim corrente também Vocês podem ver aí, o capim está bem verdinho Está bonito Sertão, está bonito Mais chuvas Fica tudo mais bonito Essa parte aí que vocês estão vendo pessoal Foi feito E roçado né Com o trator Porque o capim Ele Quando verde Solta bastante folhas E o gado aproveita ele muito bem O gado come Com gosto mesmo Mas depois que ele cresce Solta o perdão Fica aquela talaria fina E aquela talaria ali O gado pouco aproveita Só come a mesma folha Aí quando você faz o Você roça o capim Aí quando bate a chuva Ele sai com bastante intensidade Já essa parte aí Não foi feito o roço A ilha Não foi roçado ainda Passado a roçadeira aí Ainda Vocês podem ver aí Que a talaria Essa talaria fina E o gado Praticamente Quase nem aproveita Essa talaria aí Só se tiver Muita falta de passo O gado acaba Comendo Porque Entendo outro Outro alimento Ele acaba Comendo essa talaria aí Mas o gado não aprecia Muito bem não O gado aprecia Mesmo é a folha Ela estando bem verdinha Principalmente Uma vazante Muito bonita Muito grande A esquerda aí Como vocês veem É uma mata De caatinga Verdinha Após a chuva Ficou muito bonito Ao fundo Ao fundo aí Como vocês podem ver Lá em cima Aquela parte Verda aí O gado zoom O capim Está bem mais bonito Né Tem essa parte A direita aí Também Que está só A talaria Mas aí Vai ficar tudo Verdinho E o capim Com a enxuga Ele vai crescer Vai se tornar Um tapete verde A coisa mais linda Todo mundo Mas quando se faz O roço Quando você roça Isso aí Passa a roçadeira Aí fica Bem melhor O capim Ele acaba Nascendo E crescendo Com mais vigor Fica mais bonito Então é bem melhor Olha que imagem Bonita aí Pessoal Amada Está bonita Não sei se vocês vão ouvir aí Mas ao fundo Tem um canto aí De diversos pássaros Coisa Coisa muito bonita Tras imagens aí Para vocês Pessoal É com muito prazer Que eu Sempre estou trazendo Essas imagens Para vocês aí Sei que tem muita gente Que gosta Principalmente pessoas Que são criadores Do gado Gosto dessas imagens Peço encarecidamente A vocês aí Pessoal Que inscrevam-se No canal Aquele que Ainda não é inscrito No canal Inscreva-se No canal Dá o like Aí Comenta Interagem aí Com o canal Aí pessoal Dá essa força aí Para que o canal Possa crescer Tá bom pessoal Gratidão aí A todos vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal Tchau tchau